Clareia a minha escuridão, Jesus Clareia onde eu não posso ver Clareia a minha escuridão, Jesus Clareia a luz do meu viver Já não quero ser o mesmo, mas minha vontade é viver em paz O meu coração quer ser feliz Estou chorando e sofrendo sim Mas confio isso vai mudar Sei que essa noite vai passar O raio de luz brilhará o meu sorriso O raio de luz acenderá o meu caminho Clareia a minha escuridão, Jesus Clareia onde eu não posso ver Clareia a minha escuridão, Jesus 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 Na areia, na minha escuridão, Jesus Na areia, onde eu não posso, não posso ver Na areia, na minha escuridão, Jesus Na areia, na luz do meu, meu viver